Agora olha esse absurdo, baile funk com gente ostentando o fuzil, dando tiro no alto. Parecia até gravação de videoclip, mas foi real e aconteceu numa favela do Rio de Janeiro. Investigadores tentam identificar agora quem aparece. Diretamente do futuro. Quem cai em mim no vídeo? Tô lendo essa trava. Bandido que é bandido, não dança tiktok, não dança tiktok, não dança tiktok. Só joga o dedo pro alto e sarra melaca glock. Só joga o dedo pro alto e sarra melaca glock. Só joga o dedo pro alto e sarra melaca glock. Vem, vem jogando, vem, vem jogando. Vem, vem jogando que o bandido vai te sarrando. Vem, vem jogando, vem, vem jogando. Vem, vem jogando que os bandido vai te sarrando. Diretamente do futuro. Vem, vem jogando, vem jogando. Sentem, vem jogando, sentem, sentem, que o gol daqui vai buttando. Vem sentando, sentando, vem sentando, sentando Vem sentando, sentando Que o bota aqui vai botando